E aí, tudo bem? Aqui é o Igor Pinheiro do Inova Civil e estamos aqui em Clima de Natal, com Árvore de Natal, fazendo aqui mais um vídeo para falar sobre as construções de fora do Brasil, o método constitutivo muito utilizado aí nos Estados Unidos, como ele funciona, e eu vou falar um pouco mais dele nesse vídeo. Talvez você já tenha lido a descrição ou o título, então já sabe qual é. Estamos falando aí do Steel Frame, que é um conteúdo muito pedido, e vamos fazer um vídeo falando um pouco mais de o que é o Steel Frame, como ele está mudando o pensamento de industrialização dentro da nossa construção civil. Se você gostou da ideia, já clica no like no começo do vídeo, porque você já garante o like logo e é muito importante para a gente. Se inscreve no canal, muita gente assiste esses vídeos e não são inscritas no canal essas pessoas, então clica em inscrever aí embaixo no botãozinho, que é muito importante para o canal continuar crescendo. Então é isso, roda a vinheta e vamos ao vídeo. A construção cresceu muito ao longo dos anos no sentido de tecnologia, porque temos sempre estar desenvolvendo novas demandas para a sociedade. E com essa maior necessidade de moradias, foram sendo desenvolvidos também métodos construtivos para que a construção fique mais eficiente, mais econômica, e faça um uso melhor dos recursos para que garanta esse ecossistema de produtividade. E aí a gente vai falar hoje de um método muito tradicional aí no exterior, que surgiu como uma das técnicas para suprir essa necessidade. Aqui no Brasil, a gente vê muito a construção de pequeno porte, que é aquele fato predominantemente artesanal, com método construtivo e caracterizado pela baixa produtividade, por muito desperdício, por uma alta desorganização. E quando pensamos em aumentar a escala, temos que amenizar esses problemas, porque o mercado é cada vez mais competitivo. E temos que buscar mais métodos de indústria, industrializados. Então, que tenham uma mão de obra mais qualificada ali nas nuances e uma maior padronização, porque a padronização em objetos de larga escala melhora bastante a eficiência. E o método construtivo que tem essas características, que é muito utilizado no Brasil, é o Steel Frame. Ele é muito utilizado, principalmente em países desenvolvidos, como eu disse, nos Estados Unidos, no exterior em geral. E ele surgiu substituindo o Wood Frame, que é método de madeira, ao invés do aço galvanizado. Mas tá bem, ele é muito utilizado, principalmente no exterior, tem um uso aqui no Brasil, mas o que é esse raios de Steel Frame? Então, a principal diferença entre o Steel Frame e a construção convencional com alvinaria, é uma estrutura realizada de perfis de aço galvanizado, que são utilizados para compor os painéis estruturais e não estruturais. Certo, e o que é esse tal de aço galvanizado, né? O aço galvanizado, ele, como o nome diz, passa por um processo chamado galvanização, lembrando aí as épocas de química no colégio. E esse processo, ele é revestido por uma camada bem fina de zinco para impedir a corrosão do aço. Esse zinco, ele é utilizado porque ele tem uma corrosão mais lenta do que a do principal componente, que é o aço. Tá bem, e como é que esses painéis se tornam, de fato, uma edificação? Como é que funciona todo esse método de Steel Frame? Como eu acabei de falar, o Steel Frame é um método industrializado e é formado por painéis com perfis de aço galvanizado. O fechamento dos painéis, a cobertura para formar as paredes, a vedação em si, é feita de placas que podem ser cimentícias, de madeira, de drywall, dentre outras opções. Então, a estrutura, ela é composta basicamente pelos painéis, mas a vedação, o fechamento externo, é feito geralmente aí com placas cimentícias, isolamento termoacústico e fechamento interno, que normalmente é feito de drywall. Então, em relação às principais diferenças entre o Steel Frame e o método construtivo convencional, é muito comum ver a limpeza de diferença, a precisão do sistema. A limpeza é muito comum porque é uma obra mais seca, é uma construção a seco, porque não precisa de água o Steel Frame, então fica mais limpo, não tem aquela argamassa, aquele cimento, uma sujeira maior. Quando a gente diminuiu a quantidade de água, a construção tende a ficar mais limpa, o sistema tem uma maior precisão, tanto nos cálculos dos quantitativos, quanto na quantidade de material a ser utilizada, quanto em tudo aí na execução da obra. Ela é uma estrutura pré-fabricada, então ela já vem de fábrica com dimensões especificadas, direitinho lá dentro do projeto, e vai dispensar aí corte de peças, que vai gerar uma obra rápida, uma obra industrial, limpa, com baixíssima quantidade de resíduos gerados, e consequentemente com desperdício de material muito baixo. E normalmente a fundação desse tipo de estrutura, ela é o radier, já que o seu peso próprio é muito reduzido, comparando aí as construções de alvenaria. Mas é o radier, um tipo de fundação superficial, que é basicamente um laje de contrato em contato direto com o solo, e isso logicamente para umas obras de menores portes. E se você quiser entender mais sobre fundações, se você não entendeu bem o que é radier, clica no link aqui que está na descrição, que você pode assistir o vídeo do Inova Civil, que fala sobre os tipos de fundações. E também tem um artigo lá no nosso blog. Mas vamos voltar aqui para falar sobre o steel frame. Então, depois da realização da fundação, os painéis, eles vão ser montados, levantados, fixados. Aí você pergunta, Igor, o painel não já vem montado de fábrica? Não. O canteiro de obra, ele recebe os perfis de aço, já na medida, para fazer a estruturazinha certa, para que eles possam montar os painéis. Depois que os painéis estão montados e levantados, vai haver o fechamento externo, e depois recebe o isolamento térmico e acústico, e por fim, o fechamento interno. Então, depois de realizado o fechamento interno, ele pode receber o acabamento, que pode ser de pintura, de aplicação de revestimento cerâmico, e aí depende do que o projetista, o arquiteto vai desejar. Quando a edificação, ela possui mais de um andar, então, os pavimentos, eles são separados por lajes leves, que podem ser com perfis de aço galvanizado, revestido por madeira, pode ser placa cimentícia, ou forros também de drywall, de PVC. Também é possível a utilização de lajes pré-moldadas de concreto, e se você não sabe como funciona uma laje de concreto pré-moldado, nós também temos um conteúdo aqui no canal, e lá no blog, então, a descrição vai estar aí. E quanto ao telhado? Então, existem diversas formas de realizar a cobertura desse tipo de estrutura, e as mais comuns são os telhados cerâmicos, que possuem um acabamento bem bonito, mas não possuem uma boa resistência. E as lajes secas também, também conhecidas como mezenino e steel frame, são um tipo de laje que, nesse caso, tem uma vedação muito eficiente, já que servirá como telhado. E a gente falou aqui das principais vantagens do steel frame, mas quais são os outros benefícios aí que a gente pode utilizar com esse método? A primeira vantagem é que é uma construção que realiza com muita agilidade, já que boa parte dos componentes são pré-fabricados. Então, quando temos uma construção mais industrializada, aumentamos a precisão e aumentamos a velocidade. Inclusive, algumas construções podem ser realizadas em 15 dias ou menos. Outra vantagem é o peso da estrutura bem reduzido, porque os perfis de aço galvanizado são leves e não geram aí grandes cargas para a estrutura. Isso vai possibilitar a utilização de fundações simples e de baixo custo. Então, vai diminuir aí essa pressão para transmitir para o solo esse peso todo. E, por fim, uma das vantagens também importantes, que tem que ser dita, é que esse tipo de edificação é sustentável, porque não utiliza recursos naturais, como água, e gera pouquíssimos resíduos durante a construção. Mas, como nada é perfeito, o steel frame também possui algumas desvantagens. E as principais, que eu acredito aí, são os limites de pavimentos e a dificuldade de encontrar mão de obra especializada. E para entender mais sobre steel frame, vai ter um link na descrição com um artigo lá do nosso blog, que fala direitinho várias vantagens e desvantagens. E se você gostou do vídeo, do conteúdo, vai poder se aprofundar lá. Então, clique em gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que é muito importante para a manutenção de todo esse conteúdo. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau! E aí 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 E aí